O que é o reinado de Joás? No capítulo de hoje, o autor apresenta os aspectos mais importantes do reinado de Joás, como ele fez para restaurar o templo e como administrou uma ameaça de invasão. Além disso, realiza uma avaliação ético-moral de seu reinado. Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor. Todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia, diz o verso 2, enfatizando a influência positiva do líder religioso devido à educação que receberam na infância no templo. Fica implícito que ele não fez o que era certo quando o sacerdote não estava mais vivo. Joás ordenou que determinadas ofertas, mais as ofertas voluntárias dos israelitas, fossem destinadas para o reparo dos danos e rachaduras nas paredes do templo e que essa arrecadação fosse levada aos sacerdotes. Entretanto, durante 23 anos, os muros não foram reformados. A história não menciona qual teria sido o problema e qual a razão dos muros não terem sido arrumados durante todo esse tempo, tanto tempo. Os templos na antiguidade eram a morada dos deuses, mas para Israel não era isso. Era muito mais do que isso. Era o lugar da presença de Deus, o lugar onde ele concedia o perdão pelos pecados e se comunicava com seu povo. Negligenciar o templo era negligenciar o relacionamento com Deus. Arrumar o templo era a expressão do desejo de arrumar a sua relação com o próprio Deus. Por esse motivo, a negligência dos sacerdotes em realizar essa tarefa era algo muito grave, algo frustrante para o rei. E isso demonstrava, no mínimo, falta de interesse por Deus e falta de interesse por seu templo. Então, Joás ordena que o dinheiro seja entregue diretamente aos que deveriam realizar o trabalho, fazendo com que a obra começasse imediatamente. Ela não só foi feita rapidamente, como fielmente. Tanto que não foi preciso pedir prestação de contas dos gastos. Além disso, o rei Joás mandou instalar uma arca no templo para que os israelitas doassem voluntariamente para a reforma da casa de Deus. A resposta foi generosa, assim como havia sido com o chamado que Moisés fez para a construção do tabernáculo muito tempo atrás. Enquanto os sacerdotes demonstraram pouco interesse em reformar o templo, o povo e os artesãos que fariam o trabalho demonstraram paixão pelo templo e paixão por Deus. Ao pensar na necessidade de acertar nosso relacionamento com Deus e o trabalho que deve ser feito em nossa igreja, podemos perguntar quão apaixonado eu sou por Deus, quão interessado eu sou por Deus, quão interessado estou em restabelecer o meu relacionamento deteriorado com Ele, quão entusiasta eu sou para levar minhas ofertas voluntárias à igreja. Qual me interessa em tudo isso? Hoje, podemos pedir ao Senhor para nos ajudar a sermos interessados, entusiasmados, motivados por Ele e responder prontamente ao seu convite de não adiar mais um compromisso total com o nosso Salvador. Recomece hoje e continue firme, pela graça de Deus. Amém. 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 Amém.